Na última sexta-feira, dia 12, o Polo Unifael de Rolim de Moura promoveu um grande arraial ao lado da Escola Luísio Pinheiro Ferreira, onde rolimorenses puderam aproveitar a festa. Nem mesmo o clima mais fresco impediu os moradores daqui de Rolim de Moura de prestigiarem esse evento fantástico, que contou com uma atração musical inédita e com barraquinhas de comidas típicas. O professor Nelson Costa, gestor da Unifael de Rolim de Moura, conversou com a nossa equipe a respeito da festa. Esse frio maravilhoso que vem trazendo e contagiando a todos nós. Nós, Unifael, programamos esse evento com muita dedicação para trazer para a comunidade como a primeira festa junina, mas a primeira de muitas. Então nós queremos deixar marcado para fazer parte do calendário de Rolim de Moura. Então a Unifael está trazendo esse grande evento para Rolim de Moura. Então a gente está muito grato a todos que vieram e vamos aproveitar com muita comida típica. Olha, uma delícia. E nesse friozinho, um quentão está prometendo. O Arraial contou com o show da banda cacoalense Brisa Sound, além de uma quadrilha composta por membros do Centro de Convivência de Idosos. Entre os quitutes oferecidos nas barraquinhas, estava o chá de amendoim, quentão, derivados de milho e bebidas como refrigerantes e cerveja. O público presente agraciou muito a festa, que foi ao mesmo tempo animada e tranquila, já aguardando ansiosamente a edição do ano que vem. Vai dançando devagar!